O primeiro jogo da Copa do Brasil. Cávia agitada na véspera da estreia, Júnior voltava após 5 anos na Itália. Quer dizer, eu passei férias um pouquinho longas de 5 anos. Já Bebeto negociava com o Vasco. Foi uma proposta muito boa, o Flamengo disse que não tem condição de cobrir. A nova competição entusiasmava o Galinho. Copiando uma coisa que dá certo na Europa e espero que ela seja bem motivada. No dia do jogo contra o Pai Sandu, a família de Zico é enteso na gávea. E olha o que aconteceu na hora do cara ou coroa. Espera aí, mas eu ainda nem escolhi. Já foi escolhido. Não, mas como? Eu não tenho Zico, calma. Não, mas eu... Zico, eu não posso esperar você na entrevista, Zico. Eu tenho um horário, eu cumpri. Quer dizer que o senhor tem que começar o jogo sem eu ter ensinado? Já foi feito, Zico. Tá bom, o Brasil tá muito bom dessa maneira. Vamos lá, vamos lá, Zico. Bom, com a bola rolando, o Zico deixou a moeda pra lá e deu um belo passe pra Alcindo marcar o primeiro gol da Copa do Brasil. O segundo saiu no cruzamento de Zinho para a cabeçada de Nando. Apesar da vitória, a bronca da torcida pela saída de Bebeto, um boneco representando o procurador do craque foi queimado e incendiou a gávea. Mas ninguém se feriu. Era a Copa do Brasil dando os primeiros passos para se tornar uma das competições mais importantes do país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.